Oi, 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 quarto ano! Estamos aqui em mais um vídeo e hoje a aula é de geografia. Nós vamos iniciar um novo capítulo. É o capítulo 6 do módulo 2. Sabe qual é o tema? A ocupação do território brasileiro. E aí a gente vai iniciar logo observando a imagem da abertura do nosso capítulo. Observem aí. A ilustração representa uma paisagem em que se destacam diversas construções. Vocês observam? O que elas têm em comum? Pensem. Na sua opinião, que fatores contribuem para que a ocupação humana seja diferente em cada localidade? E você, no lugar que você vive, há ocupações humanas semelhantes às representadas nessa ilustração? Converse aí com seus familiares. Além de contribuírem, construírem moradias, de que outras formas os seres humanos ocupam espaço geográfico? Pensando em todas essas perguntas, nós vamos agora iniciar o estudo do nosso novo capítulo, capítulo 6. Para iniciar, na página 260, a gente começa tudo. Mas antes, vamos fazer a nossa agenda. Já pegaram a agenda? A agenda de hoje é capítulo 6, a ocupação do território brasileiro. Vai da página 258 a 264, entre textos e exercícios. Tá certo? Espero que você se dedique muito fazendo essa atividade, que vai ser muito bacana. Bom, os seres humanos ocupam diferentes espaços geográficos. E esses espaços, a diferença dessas ocupações, dessas construções, é que forma a diversidade da paisagem. Não é verdade? Então, vamos avaliar vários tipos de paisagem hoje. E, para começar, eu quero que vocês vejam a imagem que eu vou colocar agora. Observe aí esse exemplo de ocupação humana que serve de moradia. São prédios. Você identifica prédios, não é? Conjunto de prédios. É muito importante também a gente lembrar que os seres humanos ocupam e transformam espaço por diferentes motivos. Motivos, eles abrem estradas e outros meios de circulação. Constroem e organizam espaço de moradia, lazer, convivência. Então, por tudo isso, modificam a paisagem. Aí, são prédios de apartamentos. Isso tudo você vai ver na página 260, com um texto bem bacana, explicando direitinho sobre esses apartamentos. Na página 261, você vai encontrar outros tipos de paisagem, outros tipos de moradias. Observem como essa que eu vou colocar agora é bem diferente da primeira. Vejam aí. Gente, essa área é ocupada por habitações improvisadas que formam uma favela no Rio de Janeiro. Olha só! Falta de reboco e pintura, grande parte das casas. Pouco espaço entre as casas. Muito difícil, não é? Nessa segunda imagem, a gente vê casas de um conjunto habitacional. O governo, dessa forma, atende uma parcela específica da população que precisa do auxílio para ter a sua própria casa. Então, por isso que é um conjunto habitacional construído pelo governo. Nessa terceira imagem, a gente vê casas em uma área rural. Essa casa encontra-se geralmente, esse tipo de casa, em localidades rurais, elas encontram, geralmente, encontram-se distantes. Uma casa está distante da outra, bem diferente das imagens anteriores que você viu. Então, você vai encontrar essas duas leituras bem interessantes, falando das moradias e dos espaços diferentes que as pessoas vivem. E aí, a gente tem também uma roda de leitura na página 262. São modos de ocupar o território, também relacionados ao tema. Depois, você tem quatro questões. E aí, vem a produção e o comércio de produtos. Porque, em cada localidade, a gente tem uma característica, na cidade ou na zona rural, a gente tem características de vendas de produtos, de produção de produtos. Observem aí as imagens que nós vamos ver agora. São quatro imagens, tá certo? Vamos ver a primeira. Além das moradias, também podemos encontrar, nos espaços geográficos, diferentes ocupações humanas, onde são desenvolvidas atividades de produção ou de venda de produtos que consumimos no nosso dia a dia. O exemplo disso é essa área ocupada por indústrias, por exemplo. Isso fica no PECEM. Olha aí. Aqui, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, né? É em São Gonçalo do Amarante. Nas indústrias, diferentes produtos são fabricados nessas indústrias que vocês estão olhando. Do PECEM. Na segunda imagem, a gente vê uma pequena produção artesanal de farinha. Farinha de mandioca. Lá no Amazonas. Essa produção é artesanal porque é feita no trabalho manual e com o uso de ferramentas simples. Na terceira imagem, a gente vê uma área ocupada por uma plantação de soja. E ao fundo, aparecem sítios de armazenagem. Nessa outra imagem, a última imagem que a gente analisa, é uma rua com lojas, parece até o centro da cidade, o Montese, né? O bairro do Montese, onde são vendidos produtos variados. Essa daí fica no Ceará, é lá em Joazeiro do Norte. E assim, a gente concluiu o nosso estudo da Semana de Geografia. Falando, tanto das localidades onde nós moramos, né? Onde as pessoas podem morar e também onde as pessoas podem produzir produtos ou vendê-los. Isso tudo vai fazer diferença na paisagem, nas mudanças geográficas de um lugar. A gente conclui tudo, indo até a página 264. Gostaria também de lembrar pra vocês que além desse exercício, além desses textos, você vai utilizar o seu caderno de atividades complementares para aperfeiçoar ainda mais todo esse estudo de textos, tá certo? Você não vai fazer o capítulo 6 todinho até o final. Você vai fazer as primeiras páginas, uma ou duas páginas do capítulo 6. E se eventualmente vocês estiverem atrasados no caderno de atividades complementares, vocês também podem ir fazendo até chegar ao capítulo 6. Devagar, com calma, com o objetivo realmente de aprender, tá certo? Então, um abraço, uma grande semana de aprendizagem. Tomara que vocês tenham uma semana muito produtiva. Um abraço bem carinhoso em todo mundo aí que está em casa. E quero agradecer também por terem me recebido. Até o próximo vídeo.